O Pedro Dourar com uma rodada continua com o Jardim e ele acha que ele é top. É, ele arrasou. Galera, aqui, roscada na térmica. Valeu! Fui! 2,900, 2,300. Vamos lá esse galera, é aquele, eu vou muito tirar, vamos embora. Vamos lá, vamos lá. E aí galera, mais um dia de Hike and Fly. Hoje a gente decolou aqui das montanhas de Monte Verde, estamos em direção a São Francisco e Xavier. Está garantido já, São Francisco está aqui embaixo. Nossa, legal que tem uma turma de pilotos grande aqui, está o John, o Christian, vou com a gente, o Alê Silva. O Edu, que está na rampa, mas ainda vai decolar, se Deus quiser. Mas Cabelo, Claudio, Rui, Alê, Noia, John, Chris, todo mundo voando aqui. Um puta, um dia legal de voo. Obrigado, Deus, valeu! Estamos aqui em cima de Monteiro Lobato. Eu podia estar roubando, podia estar matando, podia estar tocando esse voo para frente, mas não vou fazer isso não. A gente vai voltar para São Francisco e Xavier para encontrar o Claudião, porque a gente é muito parceiro. Vamos ao vivo hoje. Cume do Selado e Monte Verde, até Monteiro Lobato, com volta para Pouso em São Francisco e Xavier. E agora a gente vai voltar no Hike, de volta para Monte Verde. Roubadinha Master, que vai amortecer na trilha e ninguém tem a lanterna. Bora lá. Diz que tem o que aí na trilha? Bom seja vali. Tranquilo. Travessia São Francisco e Monte Verde. Condição amena, sem sol. Tchau. 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 Tchau.